Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, um canal especialista no assunto Job Offer. É isso mesmo, filhão, estamos fechando 2023 com chave de ouro. Centenas de seguidores e inscritos do Cara da Brasil conseguiram um Job Offer nesse ano de 2023. E para fechar o ano com chave de ouro, essa pode ser a sua última chance de conseguir a sua vaga ainda nesse ano. Fazer entrevista e fazer como diversos fizeram, enviar um direct para mim desse jeito. Sobe a música, filhão, porque a Job Offer está na mão. Então bora lá, porque tem mais vagas para vocês. É isso, filhão, é isso, filhona. 2023 está acabando, dia 5 de dezembro. Então estamos aí na última chamada da Job Offer para esse ano. Mais posições disponibilizadas para vocês, posições extras. A gente, nesse ano de 2023, trouxe para vocês aqui empresas que estavam contratando. Apresentamos recrutadores com vagas em aberto. Divulgamos diversos eventos da província de Newburgh e outras províncias que foram ao Brasil buscar os profissionais brasileiros. Promete 2024 ser um ano excepcional, né? Novos programas estão sendo criados, coisas mais flexíveis. Então a gente está muito feliz e muito animado. A galera que está se preparando, que está construindo o tripé do Projeto Canadá, está aí com a bala na agulha, prontinho, para em 2024 conseguir a Job Offer e chegar aqui no Canadá. Você que não sabe ainda, que não começou o Projeto Canadá, dá uma maratonada aqui nesse canal, porque aqui eu mostro a minha trajetória, como eu consegui chegar aqui no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo uma profissão em demanda e não gastando uma fortuna. Tem um passo a passo completo aqui, faça igual, mais de 386 seguidores fizeram. Conseguiram a Job Offer e me enviaram um direct falando para subir a música. E centenas deles já estão aqui no Canadá, alguns até virando residente permanente. Então estou muito feliz e muito esperançoso para 2024. E hoje eu quero trazer algumas posições aqui para vocês que nos acompanham. E você que já se preparou nesse ano, talvez já veio essa oportunidade por aí, mas não estava pronto. Agora pode ser a sua chance. Vamos lá, sem mais delongas, compartilhar direto ao ponto aqui, para você fazer o seu cadastro, enviar o seu resumê e estar pronto para participar das entrevistas que acontecerão agora em dezembro e no mês de janeiro. Bora lá então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Já aproveitar, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like, compartilha esse vídeo para alguém que você saiba que tenha uma dessas profissões, caso essa não seja a sua vaga. Fechou? Canadá Brasil, nosso foguetinho aqui, a gente quer ver você subindo, disparando e chegando aqui no Canadá. Sobre a empresa que irá contratar Grupo Orv, o maior grupo empresarial do Atlântico Canadense. Já divulgamos várias vagas aqui. Já encontrei com seguidores no aeroporto há pouco tempo atrás, peguei quatro seguidores, chegaram juntos aí com a Job Off para trabalhar no Grupo Orv. A empresa de recrutamento responsável pelas vagas do Grupo Orv é a PI Brasil, né? O Grupo Orv foi fundado em 1882, opera no Canadá e nos Estados Unidos em mais de 80 indústrias, tá? Praticamente aí, de tudo que você imaginar, de exploração de petróleo, fabricação de casa, transporte, madeireira, celulose, tudo. É um grupo gigantesco com mais de 19 mil funcionários. Então, essa vaga pode ser a sua chance, filhão. Entrevistas serão online, né? O Grupo Orv, juntamente com a PI Brasil, fazem evento de recrutamento presencial no Brasil. Estiveram recentemente no Brasil, no mês de agosto ou setembro, se eu não me engano. Mas surgiram novas vagas, vagas extras. A demanda para os próximos anos, pessoal, é gigante. Então, prepare-se, construa o seu tripé. Mesmo que você não esteja pronto hoje, fique ligado aqui no canal. Comece a fazer o que precisa ser feito, porque a sua hora vai chegar. Entrevistas no mês de dezembro e no mês de janeiro. Como que eu faço, filhão, para participar? No link, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link. Você vai seguir as diretrizes e fazer o preenchimento do formulário, anexar os documentos que estão pedindo lá e aguardar o contato da PI Brasil, tá? A cara da Brasil, mais uma vez, deixar claro aqui, né? Para não ter dúvidas, não tem acesso ao processo seletivo. Então, às vezes, as pessoas perguntam, filhão, como é que está a minha vaga, já fui selecionado, não fui, quando que a pessoa vai entrar em contato? Nós divulgamos as vagas de acordo com as empresas de recrutamento. Eles nos abordam e solicitam e têm essas vagas disponíveis, tá? Então, caso seu perfil seja selecionado, você será contatado diretamente pela PI Brasil, ok? Profissões que serão contratadas agora, né? Profissões para fazer entrevista em janeiro e em fevereiro. Sejam preparados aí, bora lá? Três profissões, operador de linha de produção. O que é que é operador de linha de produção? Se você trabalha em uma máquina, opera um equipamento que entra matéria-prima de um lado e sai produto acabado do outro. Uma fábrica gigante de macarrão que está passando ali no processo ali, entra uma massa ali e sai um macarrão lá na frente, uma barra que você coloca num lado e sai um parafuso do outro lado, uma madeira que você coloca e sai duas, quatro, oito peças cortadas ali em certas dimensões. Isso aí, operador de linha de produção, tá? Entra matéria-prima, sai produto acabado ou semi-acabado. Experiência mínima de dois anos, de preferência, pessoal, estar trabalhando na área atualmente, tá? Então, se você já trabalha na área, você está na frente aí, você tem grandes chances de ser chamado para uma entrevista. Em inglês, é nível intermediário. Segunda vaga, mecânico industrial. Se você tem experiência em manutenção em linha de produção, né? Então, a mesma coisa. Se tem uma linha de produção, igual eu trabalhei na Domino's, aqui na pizzaria, que você joga a massa em cima, aquilo ali desce, às vezes a correia transportadora dá um problema, às vezes a máquina que faz o transporte da madeira dá um problema. Você tem habilidade, você trabalha nessa manutenção de linha de produção para fazer a linha de produção voltar a funcionar rapidamente, para a produtividade continuar. Essa pode ser a sua chance. experiência de três anos, tá? Mínimo de três anos de experiência. E também, preferência para quem já está trabalhando na área. Se você está atualmente nessa área, você também está na frente aí. Nível de inglês, intermediário para avançado, mas no nível de intermediário, você tem a chance de ser convocado e de passar no processo também. A terceira vaga é a vaga de truck driver. Se você é motorista de carreta, filhão, sou motorista de ônibus, sou motorista de caminhão trucado, tem jeito? Infelizmente, não. Essa vaga é para motorista de carreta, categoria E. Então, se você tem como comprovar essa experiência, aqui na descrição do vídeo, mais ou menos, vai ter o formulário onde vai estar falando o que você precisa fazer, gravar você fazendo a manobra ali, dando o beck, né? Estacionando nas docas, ou fazendo alguma outra atividade. É só você gravar o vídeo. Tem inglês intermediário, porque são dezenas de vagas que irão surgir nos próximos anos. Só para você ter ideia, no Canadá, no geral, aproximadamente tem 25 mil vagas de motorista de carreta em aberto. Então, se você não está pronto, deita o cabelo, prepare-se, porque essa pode ser a sua chance. Então, operador de linha de produção, mecânico, industrial, se você é manutenção de linha de produção, truck driver, motorista de carreta, com mínimo de dois anos de experiência, essa categoria é, tem dirigindo dois anos, nos últimos cinco anos, e se principalmente você está dirigindo, no momento, você é um potencial, né, candidato aí, para conseguir a vaga rapidamente, e no ano que vem, já está aqui no Canadá, e quem sabe, ainda nesse mês de dezembro, no início do mês de janeiro, está me chamando lá no Instagram, e falando igual centenas de pessoas fizeram esse ano, mais de 186 pessoas. Sobe a música, filhão, que a JobWoffer está na mão. A nossa alegria é essa, é você chegar aqui no Canadá, segue o Canadabrasil, underline, lá no Instagram, a gente sempre está trazendo novidades, e postando assim, o nosso dia a dia, aquilo que acontece, right away, na hora, né, segue a minha esposa também, a Cláudia Amaral, Cláudia, sempre trazendo dicas também, né, insights sobre LinkedIn, resumir, assuntos relacionados ao ambiente profissional, aí, a gente tem uma vasta experiência nessa área, não deixe de seguir a Cláudia Amaral aí, lá no Instagram, tranquilo? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma vez, se a vaga é pra você, corre, inscreva-se aqui abaixo no link, faça o seu cadastro, porque as inscrições são pra agora, e as entrevistas, pra dezembro e pra janeiro, então corre lá, que ainda dá tempo de subir a música pra você. E você, que ainda não está pronto, já sabe, siga firme, não desista, porque eu não vou parar, enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!